O Wagner vai me falar de um outro caso também aqui, de uma quadrilha que foi presa por vender drogas através do aplicativo. Era um delivery, ô Wagner? Luiz, carnaval, muito trabalho, né? Nós sabemos aí que essas festas, infelizmente, para algumas pessoas, combinam com drogas ilícitos, de forma geral. Muitos menores, adolescentes, inclusive crianças aí menores de 12 anos, encontrados em alguns ambientes, regados a bebida alcoólica e drogas. Nesse caso aí, esse pessoal recebeu essa droga de Brasília. A que estava aí nesses blocos de carnavais, que estava acontecendo pela cidade, de festas particulares, ou que eles promoveram em ruas, fazendo essa distribuição, entregando aí de forma delivery, Luiz. Inclusive usando aquelas mochilas que os honrosos entregadores usam aí, trabalhando aí debaixo de sol, quente e chuva, para dar sustento à família, esses vagabundos, utilizam dessas mesmas mochilas aí para tentar disfarçar e entregar drogas. Então, na verdade, utilizando aquelas mochilas de entregador de comida por aplicativo, mas na verdade para entregar drogas. Sim, né? Às vezes até as pessoas veem esse tipo de abordagem, seja nós da Guardação Metropolitana, da Polícia Militar, nós estamos fazendo o nosso trabalho, ninguém aborda ninguém à toa, só porque olhou e não gostou da cara. Abordamos por um motivo, nós fomos treinados para isso. Esses aí estavam trabalhando na forma até por cartão de crédito, Luiz. Eles entregavam, estavam essas duas pessoas fazendo a venda direta, recebendo, passando na maquininha, e outras pessoas ali, os famosos aviãozinhos, tramitando entre os usuários da festa para oferecer droga. Só para você ter uma ideia, Luiz, da audácia deles, muitas das vezes vende essa droga aí para a pessoa deschavar, maconha, deschavar, fazer o cigarro. Eles não, ficava a escolha, quer a peça inteira, quer um pedacinho, ou vai querer o cigarro pronto, eles mesmos deschavavam e preparavam o cigarro para ser utilizado. E até uma arma foi encontrada? É, eles usam armamento para intimidar, né, trazem uma quantidade de droga significativa, e aí colocam essas pessoas para estar vendendo aí para eles, que muitas das vezes, a única coisa que ganha em troca é um cigarro para fumar, ou um pozinho de cocaína para dar uma cheirada, e já está satisfeito. Então eles tentam aí impor a força, né, por meio da violência, aí no caso, por meio de arma de fogo. Quantas pessoas foram presas nesse caso aí? Luiz, nessa operação carnaval, nós prendemos aí quatro traficantes, foram tirados de circulação, mais de um quilo de droga. Envolvendo aí maconha, compromisso de êxito, também cocaína. Tiramos circulação também, quer dizer, devolvemos para os donos dois veículos roubados, nós recuperamos, devolvemos para os donos. Além aí de várias ocorrências atendidas aí na situação de violência doméstica, desinteligência aí entre casais. Parabéns, né, Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, trazendo o resultado de mais um trabalho. E o Romu Denúncia está aparecendo na tela, se você tem alguma informação, violência doméstica, crimes aí na sua região, você pode acionar também, 9-95-74-95-70. Wagner, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, amigo. Muito obrigado a você mais uma vez, estava com saudade de você. E agradecer aqui as pessoas que trabalham comigo. O Grupamento de Romuí trabalhou incessantemente nesse feriado, enquanto as pessoas festejavam. Nós estávamos aí 24 horas, deixando aí as pessoas mais seguras, né, para estar curtindo as suas festas, seu descanso. Muito obrigado aí, né.